E aí, bem-vindo de volta aqui ao meu canal, hoje trago um vídeo com palavras, palavras, palavras que te vão dar alguns arrepios, espero eu. Eu escolhi algumas das palavras que vocês costumam recomendar e que costumam gostar mais e depois também escolhi algumas das minhas palavras preferidas. Eu espero que vocês gostem do que eu escolhi. E aí, são 20, 20, 20, 20, 20, 20 palavras para vos tentar fazer adormecer, adormecer, adormecer. Tem aqui uma listinha para não me esquecer de nenhuma. Também aqui a lista. Não vos vou deixar já ver. Vamos então começar com a primeira, primeira palavra. Agora, gelado, gelado, gelado... Gelado... gelato Capitão 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 Delicado 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 Poblava Chocolate 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 Esta é provavelmente a minha palavra favorita Chocolate 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 também gosto imenso de usar a palavra CHOCOLATE QUIENTE CHOCOLATE QUIENTE CHOCOLATE 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 próxima palavra é caneta 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 o te began caneca também não é uma palavra caneta 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 Gnita Só para ver... e que para comprar uma caneta papularia 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 papilaria bobladia librede 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 Livraria 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 Batata frita 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 Já não acredito Batata frita Macaco 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 Bocadinho Esta eu sei que vocês queriam muito Bocadinho 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 um bocadinho um bocadinho um bocadinho um bocadinho só um bocadinho 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 a próxima é pipoca pipoca pipocas bem bom pipocas pipocas por acaso não como pipocas nesse tempo pipocas pipocas pipoca 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 pipocas 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 há muitos anos atrás tive uma cadela que se chamava pipoca 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 era da cor da pipoca 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 A próxima palavra é abacate Eu não gosto de abacate 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 eu como abacate se for misturado com outras coisas mas sozinho não gosto abacate 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 Agora, a próxima palavra é abacaxi, 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 em Portugal não utilizamos muito o nome abacaxi, costumamos chamar ananás, mas eu gosto mais da palavra abacaxi, como um gatilho, abacaxi, acho mais relaxante do que ananás. abacaxi, 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 abacax Ok, depois a seguir temos uma palavra que também não utilizamos em Portugal, mas eu adoro o som desta palavra Xícara 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 Geralmente, só vemos esta palavra em receitas que estão em português do Brasil E as medidas é sempre em xícara, então é por isso que também sabemos mas não gostamos de utilizar Chica de chá, uma chica de azúcar, uma chica de sal, uma chica de água, uma chica de light Chica de chica, Chica de chica de chica Depois tem agravador 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 Agrav Agravador 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 depois temos brinquedo 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 e por último temos boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite eu espero que tenhas gostado de todas estas palavras que eu preparei para ti e que tenhas uma boa noite consigas descansar e dormir muito bem boa noite 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 Obrigado.